Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, estou indo lá no Amarim Fernandes, tá? Vou gravar lá pra vocês o material escolar. Vamos ver se eu consigo estar gravando, que eu não sei como é que vai estar a situação lá, se vai estar muita gente, tá? O que eu consegui gravar lá pra vocês eu vou estar gravando, tá? E quem é novo no canal, gente, seja super bem-vindo. Meu nome é Kelly, tá? Eu fico gravando conteúdo assim pra vocês, mostrando pra vocês os valores, o preço, o passeio, o receito, o que eu consegui gravar pra vocês eu tô gravando, tá bom? Então deixa de dar um like, se inscrever no canal, tá bom? Ative aí o sininho pra vocês que estão recebendo meu vídeo, quiser comentar aí, me ajudar nos comentários, que é muito importante, tá? Então eu vou estar gravando lá pra vocês, então eu espero muito que vocês me acompanhem, então bora lá pro vídeo. É do unicórnio, tá saindo R$13,90. Aí tem vários personagens, né? Tem de cachorrinho assim, tá saindo R$15,50. Aí tem aqui pros meninos, ó. Tem esse daqui que tá saindo R$26,50, R$15,50, R$26,50. Esse daqui, acho que é Naruto, né? Tá saindo R$24,50. Esse daqui também. Esse daqui já é catográfico, né? Tá saindo R$12,90. Esse daqui tá saindo R$20,90. Esse R$17,90. Esse daqui tá saindo R$23,50. Esse daqui também, ó. R$23,50. Esse daqui assim, ó. Pra você só fazer as notações, né? Tá saindo R$10,00. Esse daqui R$10,99. Um pouquinho maior, né? Deixa eu mostrar mais pra vocês. Esse daqui que são mais encapado, né? Tá saindo R$12,90. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ó como que é. Aqui eu tô conseguindo gravar melhor pra vocês, porque lá embaixo não tá dando... Ó, gente. Aqui, ó. Quatro cadernos. Quarenta e sete e sessenta. E sessenta. Quatro. Aqui vem quatro cadernos. Ó, gente. As bolsinhas pra vocês... Pra eles colocarem a caneta dentro, ó. Esses assim, mais simples. Tá saindo R$4,30. Essa daqui tá saindo R$7,50. Nossa, daqui é R$7,50. Aí vem mais pra cá, ó. Essa daqui aqui é um pouquinho maior. Tá saindo R$6,80. Aí essas assim, mais de personagem, ó. R$12,99. Essa aqui da princesa tá saindo R$27,90. Ó. Essa daqui é do Naruto, eu acho que não sei. R$9,90. Essas aqui são transparentes, ó. Essa daqui já tá saindo R$46,90. Essa. Ó, gente. Só as bolsas aqui, eu achei que não tem muita opção, né? Ali tá saindo R$100,00, ó. Aquelas ali de cima. Aí tem essas assim, ó. Deixa eu ver o preço. Essa aqui tá saindo R$59,90. Assim, ó. Vou levar pra mim por mim. Ó, gente. Isso daqui é massinho, ó. Isso aqui... Vou levar pra escola pastinha. Você tá brincando, ó. Ó, todas essas aqui, ó. Tá saindo R$15,00. Olha o tanto que vem, ó. Tem R$6,00 aqui dentro. Essa daqui já vem bastante. Vem mais, ó. Vem mais essa. Aí tem mais pra cá. Tá bem massinho, ó. Isso aqui são tudo massinho, ó. Isso daqui tá saindo R$6,50. Ah, isso daqui tá pintura, ó. Guache. Isso aqui é guache, ó. Tô saindo R$6,50. Aqui, ó. Tá saindo em 12 unidades aqui dentro. Tá saindo R$40,80. Ó, gente. Achei mais cardano aqui, ó. Essas aqui tá saindo R$22,90. R$28,90. R$22. Esse aqui R$28,90. Ó, gente. A cola... Vem isso aqui, ó. Tá saindo R$8,50. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Não quero mais. Nem eu. R$24,00. Vem tudo isso de cola. R$8,50. R$8,50. Olha o tanto de cola que vem. Dá pra comprar pra usar esse ano ou outro. Já deixa em casa, já. Esse daqui já tá saindo R$17,99. R$1,99. Agora essa daqui, ó. Tá saindo R$11,50. Só que é isso tudo, ó. Por R$11,50. Vem uma, duas, três... Vem seis peças, ó. Seis peças por R$11,50. Cola. Aí tem essa aqui, ó. Um pouquinho menor. E tem essa daqui, que é um pouquinho maior. Só que essa daqui também. Vem seis, tá? Por R$21. Essa daqui de cima. É quase. Ó, gente. Lápis de cor aqui, ó. Tá saindo por R$41,90. Esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha o tanto que veio. Por R$41,90. Olha o quanto de lápis ficou. Aí tem esse daqui, ó. Tá saindo R$29,40. E esse daqui tá saindo R$20,90. Aquele ali tá R$19,00, ó. R$19,90. R$19,90. Aqui tá saindo R$30,00, ó. Lápis de cor. Ó. R$30,00. Olha, gente. Esse daqui, ó. Tá saindo R$27,90, ó. O pote. Esse daqui tá saindo R$21,90, ó. Olha o tanto de lápis. Por R$21,90. Compensa que às vezes você pode deixar pra... Pega dois e vai usando. Vai dar pro ano todo. Esse ano, outro ano. Olha o tanto que vem. Aí esse daqui vem bastante colorido, ó. Ó, gente. A caneta aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. R$29,99. Bastante caneta, né? Aí tem preta, tem azul. Tá as cores aqui. Esse aqui é lápis também, ó. R$24,99. Lápis. Ó, canetinha. Mas olha o tanto de canetinha. Tá R$110,40. Esse daqui já tá R$40,00. R$5,60. Esse daqui. Mas tem mais pra cá, ó. Que é menos, ó. Esse daqui tá saindo R$46,99. R$70,90. É canetinha. Esse daí tá R$50,00. R$53,90. R$53,90. Gente, de canetinha, ó. Tudo isso de canetinha. Ó, gente. Esse daqui lápis de couveio com R$36,00. Esse daqui tá saindo R$37,90. Isso. Aí aqui já é lápis, ó. Tá saindo R$53,90. Ó, esses daqui, ó. Já tá saindo R$17,99, ó. Essa. É caneta, tá? Esse daqui. Tá saindo R$17,99. Ó, gente. Essas canetas aqui, ó. Essas aqui tá mais caras. Essas aqui tá R$104,90. Essas aqui vem e é clorido. Essas aqui, ó. Essas aqui já tá um pouco mais caras. Ó, gente. Esses cardenas aqui, ó. Pra quem vai levar as crianças pra escola. Que tem que ser encapado. Ele tá saindo R$57,00. Mas R$57,00 vem tudo isso aqui, ó. Ó o tanto. Esse cardeno que vem. Tá saindo R$57,00. R$57,00 tá saindo. Ó, gente. A feira de suporte tá saindo R$5,50 e R$6,99, tá? Aí tem essas aqui, ó. Tem um pacote assim, ó. E tem essas aqui que é fininha, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essas aqui, ó. Folha de suporte. Essas aqui tá R$6,99. Deixa eu mostrar aqui. Tem colorido também, ó. Tem azul também. Azul e amarelo. Oi, gente. Acabei de chegar. Gente, desculpa eu não ter gravado muita coisa, tá? Eu queria ter gravado muito mais. Mas só que tava muito cheio lá. Porque até agora, como é época de que o pessoal tá procurando material escolar. Então tava muito cheio. O que eu consegui gravar pra vocês, eu gravei, tá bom? Pelos preços, tem algumas coisas lá que compensam, viu? Você que tá comprando lá. Às vezes a mãe reúne com a outra mãe e compra tudo junto, dependendo da escola, né? Dividir os preços. Aí fica um precinho até ok. Porque compensa, né? Comprar os materiais lá. Lá é muito barato as coisas, gente. Compensa mil vezes. Então foi isso o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me perdoem ter gravado muito. Mas é igual eu falei. Tava muita gente lá. E também tocando música. Aí eu tenho que ficar escapando. Porque senão dá direito exatorais. Então super beijo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá gente? Então super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri